Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, na rede Sassarico News, trolando as notícias da mídia grande da grande mídia. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2020. Vejam. Minhas amigas e meus amigos, é que nessa confusão de quem é corno, quem não é corno, qual é o corno que vai fechar o Congresso, esqueceram por completo do assassinato do miliciano Adriano no Ceará. O inquérito da lojinha de chocolates do Flavinho Bolsonaro está parado por um embargo de um desembargador do Rio de Janeiro. E o Queiroz continua sumido e não morreu. No meio disto tudo, o ministro da Justiça está preocupado com um baile punk em Belém do Pará. Todo é sob o contrário. Mas isso de juiz sentar em cima de processo é coisa antiga, é prática. A Folha de São Paulo noticia que o ministro Marco Aurélio de Mello sentou em cima de um processo contra Eduardo Paes do Rio de Janeiro e só liberou agora. Vai dar tempo do Eduardo Paes concorrer à Prefeitura do Rio? Não sei não, mas eu acho que Deus anda de mal com os cariocas. Depois do coronavírus, da dengue, do chikungunya, da zika, da febre amarela, sarampo, assalto e outras pragas. Agora Deus mandou um aguaceiro, uma chuva forte sobre o Rio de Janeiro que matou quatro pessoas. Acho que tem jeito não, só plantando muita goiabeira pra chamar por Jesus. A alegria com que a mídia da Casa Grande vem comemorando a vitória de Joe Biden nas primárias da Carolina do Sul sobre Bernie Sanders diz bem quem é que comanda as redações da mídia grande da Casa Grande. Para quem gosta de fofoca, a coisa agora vai ficar boa logo agora que o Vaticano abriu os arquivos do pontificado do Papa Pio XII, sabe? O Pio XII, aquele que era amigo do Mussolini. Agora vai rolar fofoca pra todo lado. A Uber lançou um serviço de patinete pago em São Paulo. Cleófas, o pervertido, disse que agora vai ser muito difícil alguém dizer que foi assediado ou estuprado dentro do patinete. Num papo muito íntimo com Alcolumbre, presidente do Senado, o presidente Jair Bolsonaro disse que jamais chamou a população para fechar o Congresso. Aliás, é o estilo do Bolsonaro. Dizer e depois desdizer. Ciro Gomes é bom de bate-boca. Dessa vez ele se pegou com Moro. Moro é fichinha pra bater boca com Ferreira Gomes, diz Sobral. O Jornal Globo do Rio de Janeiro noticia que a aproximação do PSL, antigo partido do presidente Bolsonaro, com o governador Witzel, saúde, Witzel, saúde, Witzel, saúde, já disse, Witzel, governador do Rio de Janeiro, causou mal-estar no PSC, que é um partido de evangélicos. Eu fico imaginando o eufemismo, a palavra mal-estar, partido o PSC com mal-estar, o PSC dizendo não sei, estou sentindo mal-estar. E os evangelhos dizem, é encosto, é encosto. Vem cá, irmão, vem cá que eu tiro o Exus. Vem, vem, vem. É encosto. O comandante da Força Nacional, atual marido da deputada Carla Zambelli, elogiou o motim da polícia militar do Ceará. Isso é bom, isso é muito bom, porque o próximo deve ser ele. Por exemplo, eu conheci uma senhora já idosa que ganhou um cachorrinho. Ela achava que era um cachorrinho e era um filhote de urso. Ela cuidou dele até o urso crescer. Quando o urso cresceu, o urso comeu ela. Literalmente comeu. Não pegou sexo homem, não. Comeu a velha. Só sobrou o bentinho que ela usava pendurado no pescoço. No caso do dito cujo, vai sobrar medalha que ele tem nos seus peitos pra tudo que eu te canto. Medalha de latão que você compra no botequim da esquina. E até agora, o governo não chegou a um acordo com o Congresso sobre a votação do orçamento. Se chegarem ou não, tanto faz. Se não chegarem, dia 15 está aí mesmo, não é? Crisálida Viegas, me responda uma pergunta. Você tem medo do coronavírus? Tenho medo é do Paulo Guedes.